Olá, eu espero que todas e todos estejam bem. O ano letivo de 2023 está quase aí, mas ainda dá tempo da gente recordar aquelas histórias que marcaram a UFN no ano passado. Gente, este é o último universo acadêmico especial de férias. Bom, e aí nessa nossa reta final de programas especiais, o nosso primeiro assunto de hoje é a robótica. Cada vez mais ela tem sido utilizada nas escolas e a UFN incentiva esse uso, tanto que promove até a oficina. É uma grande experiência que a gente tem que vai levar para a vida. A experiência que o Bruno se refere é a oportunidade de participar do curso educacional de robótica da Universidade Franciscana. A robótica ultimamente tem surgido muito nas escolas, né? Então a gente fez esse curso pensando em proporcionar aos alunos uma nova visão do que a instituição está desenvolvendo aqui, com o curso de robótica. E é uma oportunidade também deles conhecerem a instituição. Só de ver o professor passando os slides, assim, explicando tudo, mostra a vida na universidade de verdade, que é um dos meus maiores sonhos, né? E é muito boa essa sensação. O curso destinado a alunos do ensino fundamental e médio de escolas públicas e privadas já está na quarta edição. Quem participa leva para casa muitos aprendizados em programação, eletrônica, automação e robótica. No futuro e agora é tudo a tecnologia, então já começar mais cedo, desde novo, vai me ajudar. Porque quanto mais eu aprender mais, um dia eu vou saber mais conhecimento eu vou absorver para uma profissão futura. Quem já está na universidade também pode garantir que a oportunidade vale a pena. É uma experiência nova para mim, né? Como eu estou no quarto semestre de ciência de computação e um pouco que eu aprendi já nesses quatro semestres, poder passar para os momentos mais jovens, assim, né? É bem legal, assim, eu acho. E com esse curso também eu também estou aprendendo várias coisas que eu não sabia ainda. Copia o código de programação para o computador. Ajusta os cabos do carrinho. Tudo pronto. Agora é hora de ver o resultado do que foi aprendido. É bem gratificante ver o sorriso deles quando eles conseguem funcionar, né? O carrinho está andando por conta, né? Bem legal. Eu quero poder trabalhar com essa área de tecnologia, né? Porque eu quero utilizar tudo o que eu estou aprendendo aqui, na escola, em lugares assim, para poder estudar na minha vida, para poder ganhar dinheiro com isso. Ainda sobre esse assunto de tecnologia, de inovação, a gente recorda agora como foi a oitava edição da Mostra de Tecnologia da UFN. A gente quase nem se dá conta, mas toda a descoberta surge da curiosidade. Tem acertos, erros, tentativas. Como que as coisas funcionam e às vezes a gente vê que tem alguns problemas e eles podem ser resolvidos. Foi assim que a Mostra de Tecnologia da UFN apareceu para o Marcos Vinícius. Ele tem um novo tratamento, que oferece menos riscos de infecções aos implantes dentários. O que a gente modificou foi a parte da superfície dele. A gente utilizou nanostruturas e nanopartículas, porque elas já têm propriedades que já dificultam a adesão de bactérias e também facilitam a alça integração do paciente, que é inovador nesse sentido de combater as bactérias, né? Que a maioria dos implantes hoje em dia não tem essa característica. Então, em termos de ciência, em termos de mercado, de produto, ele tem uma viabilidade bastante interessante. Saúde, tecnologia e inovação sustentam este projeto e outras ideias compartilhadas pela Mostra de Tecnologia da Universidade Franciscana. O rol do Prédio 11 do Conjunto 2 recebeu 28 trabalhos. Uma produção que envolveu mais de 60 alunos, da graduação, da pós-graduação e dos cursos de mestrado e de doutorado da UFN. Nós chegamos na oitava edição da Mostra de Tecnologia e essa é a primeira edição que nós mobilizamos ela dentro da infraestrutura do futuro parque tecnológico da Universidade Franciscana. Porque nós precisamos conectar a inovação, esse conhecimento que é gerado hoje pelos estudos, pelos projetos que são desenvolvidos, com as demandas da comunidade. E aqui o conhecimento também é uma forma de inovação, porque o futuro da tecnologia depende cada vez mais de outras descobertas. Essa parte aí de produção de dados, ela vai dar a garantia da pessoa ter direito de fazer o que ela quiser com os dados, as informações dela. A blockchain, por mais que não seja uma tecnologia nova, ela vem abrindo novas portas, novas possibilidades hoje em dia. Por isso trazer então a Mostra de Tecnologia nesse contexto, né? Então a gente agrega o ambiente de inovação junto com essas práticas de inovação, empreendedorismo, pra conseguir mostrar pras pessoas que há possibilidades diversas, né? Hoje no mercado de trabalho. E pra que tudo isso sirva de incentivo, a organização da Mostra deste ano ofereceu um hackathon. Foi na oficina criativa que coisas simples, como recortar, colar e montar objetos, mostraram que assim também dá pra fazer ciência e ter conhecimento. Tudo que a gente faz na vida, em projetos, envolve custo, tempo e objetivo. E pensar que isso é ciência, porque ciência é o quê? É conhecimento. Ciência é o quê? É planejamento. É organização. Até mesmo dentro das áreas de conhecimento que eles têm, como é que eles podem equilibrar esses três pontos. O que eu levo é o trabalho em grupo, organização sempre, planejar antes de ir pra prática, comprar o que realmente tu vai utilizar pra depois ver realmente no projeto final o que a gente vai usar. Há dois meses, o hall do prédio 15 do Conjunto 3 da Universidade Franciscana virou um espaço para a criançada se divertir e também mostrar as produções do desfile Brincando Moda. A edição 2022 teve como tema a arte que nos encanta pela magia, pelo colorido e pela felicidade. Respeitável público, o picadeiro deu lugar à passarela e o curso de Design de Moda da UFN apresenta mais uma edição do projeto Brincando Moda. Prepara a pipoca, um espetáculo que encanta crianças e adultos com uma temática cheia de magia, vai começar. O circo remete à infância e quem de nós, enquanto crianças, não foi feliz no circo. E após todo esse contexto pandêmico que nós passamos durante dois anos, não que não estejamos vivendo em uma pandemia, mas agora mais amena, a gente pensou em trazer alegria e diversão para as pessoas que vão estar assistindo. De forma voluntária, oito acadêmicas do curso desenvolveram looks com referências estéticas e simbólicas à diversão dos circos. As peças são criadas a partir do reaproveitamento de matéria-prima. A minha inspiração principal foi malabaristas, né? Então eu peguei referências da imagem que tivessem algo a ver com isso, para mim poder compor esse look. Então eu, primeiramente eu criei a estampa, né? Que foi no semestre passado ainda. Daí eu queria aproveitar essa estampa, então eu fiz parte do projeto agora para mim poder utilizar. Inspiração? É claro que teve. Mas também teve muita diversão, alegria e aquele sorriso que transbordava no olhar. Ela estava ansiosa já fazia umas duas semanas já, mais até. Aí até o momento que a gente chegou, até agora ela já estava muito ansiosa ainda, né? Mas olha, maravilhoso. Um orgulho, né? O pessoal todo veio, padrinho, mãe, vó, pai, vieram olhar. Todos muito orgulhosos. Nesta edição, o Brincando Moda também trouxe para a passarela a inclusão. Crianças da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAI, participaram do desfile. Durante a preparação para o evento, eles também tiveram oficinas que estimularam a criatividade. A inclusão social é um tema que a gente debate bastante dentro do curso. E colocar isso em prática dentro de um projeto, principalmente um projeto que se trata de criança, para nós foi muito gratificante. O projeto Brincando, ele tem um viés sustentável. Nós já trabalhamos com reaproveitamento de tecidos, então de que forma educar essas crianças e educar a sociedade através do desfile Brincando, para um futuro mais sustentável, mais inclusivo. Um futuro que abraça a diversidade de corpos, diversidade de personalidade, diversidade de crianças e trazer essa representatividade cada vez mais para a área do design de moda. Ao final, o que não faltou foi o orgulho dos pais, a felicidade das crianças e o sentimento de dever cumprido de alunos e professores. Estou muito feliz, muito orgulhosa, porque nós somos convidados a participar do projeto e estamos muito felizes com o convite. Os meninos também estão muito felizes. Eu estou achando legal, divertido. Eu estou muito feliz. Um estudo feito pelos cursos de Física Médica e de Radiologia da UFN mostra que os profissionais que exercem essas atividades encontram remunerações bem acima da média salarial oferecida no Brasil. A conclusão foi apresentada em um encontro das duas graduações. A Física Médica surgiu como profissão no Brasil há mais de 50 anos, uma época em que o Tiago ainda nem frequentava a escola. Foram os estudos em Radiologia e a capacidade de unir ciência e tecnologia para ajudar as pessoas que fizeram dele, tempos depois, um professor. Eu sou um profissional da Radiologia já há 20 anos, né? E durante esse tempo eu entendi a importância da Física Médica. E aí em 2005 eu ingressei na faculdade e acabei fazendo então Física Médica, me formei aqui na instituição, sou egresso daqui, e fiz meu mestrado em Proteção Radiológica e hoje faço doutorado em Física. E foi assim que o convívio dele com os laboratórios e com os estudantes nunca mais parou. É na Universidade Franciscana que a Mariana também transforma em profissão o que aprendeu na Física da escola e da faculdade, e em oportunidade para quem está chegando ao ensino superior. Acabei ingressando porque eu gostava muito de Física, gostava muito de Matemática, gostava muito de Biologia, e eu acho que o curso de Física Médica, ele contempla isso. Além da possibilidade de atuar nas áreas de radioterapia, medicina nuclear e radiagnóstico, também existe a possibilidade de seguir uma carreira acadêmica, fazendo mestrado, doutorado, pós-doutorado. As formações científica e tecnológica disso tudo estão espelhadas na modernidade dos laboratórios de ensino e dos equipamentos de última geração. É por isso que o Tiago e a Mariana fazem parte de um diagnóstico tranquilizador a qualquer estudante da área. Hoje, em torno de 70% dos nossos egressos têm salário acima de 5 mil reais, e eu diria que uns 30% têm salário acima de 10 mil reais. Os números são do minicurso realizado pela graduação em Física Médica e pelo curso Tecnólogo em Radiologia da UFN. É um estudo de um semestre inteiro, que mapeou e descobriu por onde andam os quase 200 profissionais formados nos últimos anos. A conclusão dele foi celebrada em um encontro semipresencial, que lembrou também o Dia Internacional do Físico Médico e o Dia do Radiologista. Olhando também aqui na tela, tem vários que foram meus alunos de graduação, mestrado, até alguns alunos de doutorado. Estão distribuídos pelo Brasil afora. E também o que é interessante ver é o sucesso deles, principalmente na área ligada à saúde. Então hoje, por exemplo, vou dar um exemplo muito simples. O setor de radioterapia só funciona com o físico responsável. E há uma carência muito grande de físicos que atuem nessas áreas. Física, matemática, biologia, diagnóstico, tratamento, proteção, imagem, prevenção, cura. Palavras de um vocabulário que se torna comum a todos eles, sem esquecer nunca de algo indispensável para o sucesso na carreira. O que é imprescindível para cursar um físico é as boas relações com pessoas. Não é só a parte do material, do instrumento, da instrumentação, mas sim interagir com pessoas. Há um mês, a Universidade Franciscana realizava o vestibular de verão, teve cobertura ao vivo pelo canal do YouTube da UFN TV e prova presencial para os candidatos de medicina. A gente se preparou bastante para a prova, todo mundo aqui está ansioso para ir super bem, né? Fazer 40 nas demarcas e uma redação ali, 8 e meio. Eu estou confiante, pelo menos, eu me dediquei bastante e acredito que vai ser uma prova tranquila. 3 anos para o Brasil e eu vou passar na medicina, vai ser o show hoje, vai ser o dia da minha vida hoje. Cerca de 700 alunos entram em campo em busca de uma vaga no curso de medicina da Universidade Franciscana. Para eles, a prova foi presencial, com 50 questões de múltipla escolha e uma redação. Os candidatos foram desafiados a escrever sobre transumanismo, como a ciência e a tecnologia ajudarão na evolução humana. Nós, tradicionalmente, nos últimos anos, temos feito a prova como uma prova temática, né? E essa prova tem um grande tema, nessa prova aí o tema é a relação entre o humano e o digital, sendo que cada uma das disciplinas, das 12 disciplinas que fazem parte da prova, elas seriam subtemas dentro desse grande tema. Deveriam existir limites éticos ou limites legislativos em relação à ciência no melhoramento da saúde? Ou seja, eu posso inventar qualquer coisa para interferir na saúde do outro? Ou deveria haver um pensamento crítico antes disso? Esses dias a minha mãe estava falando, ai, vê um vídeo aqui do metaverso, que pode cair algo relacionado, e no fim deixei, falei, tá bom mãe, depois eu vejo, estava estudando, fazendo umas outras coisas, e no fim caiu o tema do transumanismo, né? Eu gostei, achei complicadinho, mas acho que eu consegui desenvolver bem, e vamos ver o que vai dar. Antes do apito inicial, a expectativa dos alunos era grande. Teve gente que veio de longe, chegou cedo, trouxe a família, os animais da estimação, e até amuleto para dar aquela sorte e marcar um golaço. Eu tenho a pulseirinha aqui que o pessoal do Totem deu para a gente amarrar no pulso, mas eu sou meio supersticioso, então se eu amarrasse no pulso, eu sabia que se cortasse ia dar azar, e eu não ia esperar isso arrebentar, então eu não vou botar no pulso, vou deixar no bolso. Eu tenho uma expectativa boa, eu estudei bastante ao longo do ano, me dediquei muito, abri mão de certas coisas para conseguir estudar, ficar perto da família. São meses de treino para fazer bonito em campo, ou melhor, em sala de aula. 28 salas foram usadas para a partida, que é decisiva na vida de cada vestibulando. Eu já estudava no passado para vestibular, mas eu espero que dê tranquilo, né, porque a gente se preparou o ano inteiro. Os inscritos para os outros 31 cursos oferecidos concorrem por meio de redação online. Entre eles, estão os primeiros candidatos ao curso de engenharia civil, que é a grande novidade desse vestibular. O curso será presencial e no turno da noite. Então, os cursos de engenharia passaram, todos os cursos de engenharia da instituição passaram por uma grande reforma, um novo modelo de ensino. Então, a partir do ano que vem, nós teremos quatro entradas, serão quatro processos seletivos durante o ano. Com isso, os cursos exigiram também uma mudança curricular que acompanhasse esses processos seletivos. A expectativa é grande para que o modelo também dê certo, não somente para o curso de engenharia civil, que estaremos iniciando, mas também para os demais cursos de engenharia química e engenharia biomédica. As universidades católicas se diferenciam pela sua proposta educativa, pela qualidade, pela excelência do ensino, por sua inserção na realidade. Então, nós estamos no nível das PUCs e das universidades que detêm essa forma de educar dentro de princípios e valores que agregam alto valor acadêmico e humano à sociedade. A divulgação dos aprovados será no dia 12 de dezembro pelo site ufn.edu.br. Eu achei tranquila, eu já tinha feito na metade do ano, o que mais me assustava mesmo era a questão do tempo, mas eu consegui me organizar melhor, consegui sair bem mais cedo, né? E eu estou bem mais confiante dessa vez, e vamos ver como vai sair, né? Eu achei que exigiu bastante, assim, de conteúdo, de saber do conteúdo, dominar, assim, mas ao mesmo tempo eu achei tranquila, né? Para quem estudou, acho que vai dar tudo certo. O Universo Acadêmico fica por aqui, e os nossos programas especiais de férias também. Em fevereiro, a gente vai estar aqui com programas inéditos, tá bom? E o primeiro deles tem volta às aulas. Então, um grande abraço para todo mundo, e até esse reencontro. Tchau! Tchau!